Bom dia, boa tarde, bom domingo pra todo o povo do mundo inteiro, né? Rumo aos 100 mil inscritos aqui nesse canal Cléo Fofoqueira Gente, vambora falar aqui da mãe de Marília Mendonça que tá um caos aqui em Goiás Olha que coisa linda, gente Como eu amo a natureza, olha que maravilha Aqui tá uma chuvinha em Goiás Tão vendo? Esse aqui é o Cajazimanga Gente, esse pezinho aqui dá o ano inteiro Pensa que trem maravilhoso Eu amanheço o dia eu sempre venho aqui, sabe? Tem pé de graviola, pé de acerola, pé de manga, pé de laranja E aquela energia que vem sobre a gente Ela é sobrenatural A energia do universo A energia das plantas, das árvores Que você abraça assim, você sente uma coisa fortexa, né Safira? Safira também ama bastante Ela só não gosta muito de banhar Na hora de banhar, seu doguinho também é assim? Seu filhinho de quatro patas Na hora que você vai levar ele pro banho Ele também faz um escândalo Safira aqui é a mais escandalosa, né? Muito escandalosa Imperador de abanho é normal Hulk também Parem, crianças Parem Gente, vambora falar aqui de mãe de Marília Menosa Dona Ruth E o que tá acontecendo com ela Bom, pra você que não é inscrito nesse canal Já peço que você se inscreva Isso, e ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí de deixar aquele super like pra gente, galera Isso Porque quando você pega seu dedinho Pega seu dedão Você vai lacrando E vai mudando toda a situação, meu bem Então vambora lacrado nesse domingo aqui, ó Ó o ventinho, ó o ventinho Eu amo essa roupa aqui toda colorida, gente Eu amo cores assim bem De alegria, né? Porque eu sou uma mulher alegre Eu gosto de alegria Eu gosto de levar alegria Tem coisa melhor do que isso? Gente, Ruth, né? Moreira aí Mãe de Marília Menosa Que tem sido muito criticada Nas redes sociais E mais uma vez Ela foi no seu Instagram Pedir respeito Que não estão respeitando ela De forma nenhuma Ela aí que tem se envolvido Em várias políticas Como com Murilo Ruf Também com Mayara Da dupla Comaraíza Que vocês não vêem Mas elas juntam, né? Porque segundo aí Algum site O relacionamento não era muito bom Com a mãe de Marília Mendonça Porque a mãe de Marília Mendonça Sempre foi muito possessiva Muito orgulhosa, né? Então ela não tinha um relacionamento Muito bom Com quem ia na casa De Marília Mendonça, né? E que ficava ali junto com elas Esse tanto de né Do Ceará Está forte Mas olham só Observem bem Ruth, que já casou três vezes A gente vai casar até dez Até vinte Portanto, é ser feliz O maior questionamento Sobre ela É sobre o esposo Né? Que também não trabalhava Via ali as cursas De Marília Mendonça Ela tem todo o direito De viver as cursas De Marília Mendonça Afinal de contas Ela é mãe E ela ajudou Marília Mendonça A crescer Mas um dos problemas maiores É porque ela não queria Nem que a mãe de Murilo Ruf Tirasse fotos Com o Léo No início Ela queria proibir o Léo De fazer certas coisas Em rede social Com a criança Sendo que a criança É filho dele De algumas formas Eles tentaram manipular As situações Para ver se as pessoas Ficavam contra ali O Murilo Ruf Que já tem sua carreira Que tem uma belíssima voz E que todo mundo sabe Que ela não gostava Do Murilo Ruf Porque quem atrapalhou Realmente o relacionamento Dela com a Marília Mendonça Foi a própria mãe E olha só Se ele estivesse Com a Marília Mendonça Com certeza Ele também teria caído Naquele avião E teria ido embora E o Léo tinha ficado Sem o pai Sem a mãe A Bíblia diz Que não caiu Uma folha de árvore Se não for permissão De Deus, né? Eu acredito muito Na Bíblia Sagrada E realmente é, gente Agora fica essa confusão Que teve no aniversário Do Léo Que só podia entrar Quem ela queria E as coisas Só foram feitas Da maneira que ela quer E o Hulk Tem respeitado isso Quer dizer O Murilo Ruf Né? O Luciano Hulk Tem respeitado isso Mas vira e volta Ela caça problema Ela caça confusão E ela quer debater Em rede social Algumas coisas Da vida dela particular Que ela tem que aprender A lidar, né, gente? Então ela Ali tirou os comentários Do seu Instagram Que tem quase Quatro milhões De seguidores Né? Porque ela disse Que não suporta mais Tanta crítica Que tudo que ela posta Do seu Instagram Ó, quase que eu caí As pessoas vão criticar ela Principalmente Que a Marília mal morreu Né? Ela vai fazer três meses Agora o mês que vem Fez dois meses agora Em janeiro Ela já tava Pondo botox na cara Ela já tava Se enfeitando toda Pro marido Né? Ou pra ela própria Tava indo pra festa Pra baile Então a gente fica Meio assim Porque uma mãe Que realmente Perte o filho Ela sente a dor Que deve ser Uma dor terrível E muita gente Diz que ela é insensível Mas o que que você acha De Dona Ruth Mãe de Marília Maldessa Qual foi o comportamento Que você viu nela Que te assustou Desde o momento Que Marília Mendonça Infelizmente foi embora Né? Porque faz falta demais Principalmente Aqui no nosso estado De Goiás Que a gente sempre Via a mulher Pelas ruas Fortex E com a humildade Muito grande O que que vocês acham Diz tudo Porque aqui meu bem Ninguém gosta de fofoca Aqui a gente apenas Repassa Informações Não é verdade? Bom Eu acho que realmente Ela é mãe Merece respeito Com certeza Sofre Diferenciado De cada uma pessoa Também acho que Não teria necessidade De tão rápido Colocar Botox Na boca Botar Botox No olho Né? Isso aconteceu Não tinha nem um mês Que a Marília Mendonça Tinha falecido E a mãe da cantora Já estava se Botox São todo Puxa daqui Puxa daqui Puxa lá Puxa lá E o que a gente Vinha nos stories Dela era só isso A gente não viu Praticamente Nenhum momento Ela chorar Pela filha Não que ela tivesse Que chorar Para a gente ver Mas a gente Está acostumado A ver mães Que perdem seus filhos Realmente se escabelarem Chorarem Gritarem E aí vem Todas essas críticas Sobre a mãe De Marília Mendonça Que as pessoas Chamam ela De mulher fria Né? De mulher realmente Calculista Como a música Do filho dela Que canta aí Com o outro rapaz Que eu esqueci O nome da dupla E sucesso para a dupla Beijoca para vocês A qualquer momento A gente volta Com informações Porque aqui Meu bem Ninguém gosta de fofoca Dá uma olhada aqui Só para vocês verem Como é que está Isso aqui hoje Olha como é que está O nosso Goiás hoje Olha que maravilha Eu estou assim Meia rouca Olha que trem bom É bom demais Sou E hoje um piquiz Vem com a galinha caipira Então hein Beijoca para vocês Até daqui a pouco Com mais informações Porque aqui Meu bem Ninguém gosta de fofoca